Desmontado a parte de TBI, admissão, foi retirado o coletor, porque só para trocar uma bobina você tem que fazer essa bagunça aqui e é bem difícil testar esse sistema, não é fácil. Vou mostrar alguns testes importantes, lá dentro a chave está ligada, a alimentação de bobina, bico injetor, válvula de recirculação, TBI, sonda, sonda lambida, eles vêm todos do mesmo lugar. Olha só, aqui eu tenho a sonda, olha lá, recebe dois pulsos, o sinal vem pelo meio e a alimentação vem através do fusível 54, ela vem da IPDM, que é esse trem aqui, sai tudo daqui, tá? A alimentação para lá, e é uma alimentação constante, então tudo sai da IPDM, olha lá, a outra sonda, sonda pós, ela vem do fusível 51, enquanto essa é do 54, e ela, o sinal vem do pino 4, ok? E a alimentação vem daqui, a mesma coisa acontece com as bobinas, vem da IPDM, do pino 3 da IPDM, do relé número 2, então está aqui, o relé número 2 alimenta todas as bobinas, e o valor que tem que chegar aqui é o mesmo valor da bateria, incluindo os bicos injetores, tá? Que agora, ah, desceu, vamos botar aqui para cima, ok, vamos descer um bocadinho, ok? Ah, está aqui o esquema, aqui o sensor de rotação, é o pino do meio, que é o sinal, né? Perdão, é o pino 3, que é o sinal, fio amarelo, que nós pegamos ali, mostramos no vídeo, né? Está aqui, vamos ver aqui, bico injetor, onde é que está esse danadinho dos bicos injetores? Ah, está aqui, olha, também vem da IPDM, do pino 31, que é o relé 9, ó, fusível 55 de 15 amperes, ó, Todos eles, é a mesma alimentação, vem do mesmo lugar, tá? Então, o valor que chega aqui é 12 volts, a mesma coisa acontece nos outros. Então, vamos fazer uma medição, a chave lá está ligada, cadê meu fio positivo? Vamos ver aqui nesse bico injetor, vamos ver se está chegando aqui 12 volts, olha lá, 12.36, tá? A mesma coisa tem que acontecer em todos. Na bobina, pino 3 também, com uma mão só é difícil pra caramba, olha lá, 12.35, 39, essa é a média, tá? É assim que a gente faz o teste, para ver se está chegando a alimentação. Se chegar a alimentação, então, realmente a falha é da bobina, aquela ali, vamos descartar.